Aaaaaaah! Querida mamãe, mando toneladas de roupa suja essa semana. Você vai precisar de muito sabão e de coragem também. É bom isso valer a pena, McD. Precisamos do nosso sono de beleza. Acredite no rei das pegadinhas, essa vai ser a maior pegadinha que já fizemos com o Pichote e o acampamento Sunsmiles. E faremos isso ao estilo do Lake Bottom. Agora não se esqueçam, não podemos fazer nenhum barulho. Oh! McD! Como o lama, moradores das profundezas! Lá vai bomba! Hora de se render, não acha? Eu nunca vou me... Você pode fugir, mas nunca se esconder! Por aqui, Esquicho! Ei, isso é particular. Tudo bem. Tudo bem, Pichote. Nós vamos nos render. Hora do plano B. Fude. Toma boa cheirada, Pichote. Esse é o doce cheiro da vitória do acampamento Lake Bottom. Nós teremos nossos amigos. Ah, caramba, esguicho. A sua cueca fedida salvou-te incrivelmente. A cuequinha foi tão corajosa. Você foi sim, cuequinha. Foi sim. Isso é perturbador em tantos níveis. Aqui estamos, acampamento Lake Bottom. Lardoso, assustador e cheio de monstros. Sabe, Soria, conselheiros normais não andam por aí sacudindo motosserras. Desculpem, campistas. A gente estava rastreando o fedor do horrível. Nunca vou conseguir tirar o fedor do meu pelo. As leituras do fedor estão muito altas. Temos que descontaminar as rolas imediatamente. Lakeinha! Relaxa, esguicho. Depois que lavarmos suas cuecas, vai poder recomeçar o fedor novinho. Você nunca lavou suas cuecas? Isso é nojento. Até pra garotas. Onde há um par de cuecas fedidas? Um fedor real, um fruto de todo. Lava elas logo. É bom caprichar bem nessa lavaria. Cuido disso. Móveis antitóxicos. Móveis antitóxicos. Essas são manchas pintipidas. Ah, esguicho. A sua roupa íntima costumava brilhar? Guaquinha! Você ainda está meio nojenta. Guaquinha? A cueca tá viva E não tá sozinha Cuequinha Cuidado esquicho Não tenha sua crosta de sujeira longe do meu amigo Não, cuequinha, volta pra casa Cueca Cueca, cadê você? Esguicho, a sua cueca perdeu totalmente o elástico A cueca nunca me machucaria Exceto umas vezes quando faz calor e fico com umas assaduras folhas Eu falei que eu ia me vingar, mané Pichote Espera só pra ver o seu precioso acampamento Lake Bottom Coberto de papel higiênico Ninguém mexe comigo Sai Quanta munição você tem? Quatro rodadas, mas a carga é tripla Vamos precisar de cada rolo Cueca! Tô quase sem nada Eu também acho que já é Cabe! Cueca! Não tenha medo! Olha de ir pra casa! Cueca! Cuidado esquicho! Nunca mais eu vou usar cueca! A gente tem que devolver aquela cueca pra aquele bumbum Esguicho! Acho que tem como trazer a sua cueca de volta Sério? Você é mesmo amigão, Mackenzie! Olá! Uma ajudinha aqui, por favor! Agora que a cueca se foi Você deve ser o meu novo melhor amigo Ah, te peguei cueca Agora vamos levar ela pra Rosinha Falou com o Peri a cueca de volta Desculpe ter te usado como um uísque esguicho É sério Veja pelo lado bom no esguicho Sua perda trágica inspirou Uma dança interpretativa Tá na hora de limpar a maldade da cueca do esguicho Ah, eu já vi esse filme É nessa hora que eles matam a gente Estamos muito felizes por ver você Obrigado, campistas Zumbis, não ouvem isso Estamos perdidos Não se preocupem Essas super-armas estão carregadas com detergente super-concentrado Beleza, agora vamos mostrar uma manobra nova Abri fogo Pega minha mão Não previ que isso ia rolar Que tal ao invés de vocês me pegarem A gente conversar um pouco Vocês querem um pedaço de mim? Então provem um pouquinho de eletricidade Estática Legal A cueca se foi E o esguicho também Ele deve ter escapado durante a luta Aquela cueca já era Não se preocupe, cueca Vamos fugir pra onde ninguém vai nos achar, amiguinho Mas antes, preciso fazer xixi Eu não posso deixar Não pode dizer quando posso fazer xixi ou não, ex-amigo Isso não Aquilo Calcinha tosca Acabou, senhor traseiro bonzinho Certo Eu sei que parece ruim Mas a gente quer mesmo te ajudar Não é culpa da cueca, McD Estamos tentando lavar anos de memórias cheias de belas manchas Vingança Vingança Cuequinha Cuequinha Ele abriu mão de uma vida de manchas Por você, McD Talvez não Eu não faria isso por qualquer um esguicho Quem é o rei da pegadinha agora? Os meus dois melhores amigos Se foram Aí, tá rolando uma zoação triunfante aqui Presta atenção Ah, McD E a cueca Cuequinha Cuequinha Sabe, você meio que se acostuma com o cheiro Certo, pessoal Vamos livrar o McD Da nossa tristeza Certo, pessoal Aqui, eu vou deixar um tom óleo